Se me sentir, me ver, me lembrar o som Eu tenho a roda, me lembrar o mortal Eu tenho a vida, me diga, me lembrar o que é isso E a ginação, minha profissão, a voar E os sonhos, desejamos alusar Se me sentir, me ver, me lembrar o que é isso E a ginação, minha profissão, a voar E os sonhos, desejamos alusar Se me sentir, me lembrar o que é isso E a ginação, minha profissão